A minha mãe agradece o Senhor, meu coração muito se alegrou. Em Deus, meu salvador, em Deus, meu salvador, a Ele voltou o Seu olhar para pertener-se em Sua servidora. E todas as gerações me proclamarão feliz e dignosa. A minha mãe agradece o Senhor, meu coração muito se alegrou. Em Deus, meu salvador, em Deus, meu salvador, a Ele que é todo o poder e três grandes coisas, santo é Seu nome. A minha mãe agradece o Senhor, meu coração muito se alegrou. Em Deus, meu salvador, em Deus, meu salvador.